Ah, mais alguma coisa não me consegui E ainda faz de volta E não dá nem aí pra vir Mas você não me engana Se você ainda tá feliz E diz pra que sofrer se Você pode ter um tempo na missão Ah, mais alguma coisa não me engana Ah, mais alguma coisa não me engana Ah, mais alguma coisa não me engana Aplausos 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 Quando a saudade me mantém, se vai chorar, vai perder, vai gritar, querendo voltar. Eu vou falar que não quero, é só a volta, não vai me trocar. Eu vou falar que não tem mais, eu vou ouvir a dor, esquecer o lugar. Eu vou falar que não tem mais, eu vou ouvir a dor, esquecer o lugar, vai gritar, vai gritar, vai gritar, vai gritar, vai gritar, vai gritar, vai gritar. Eu vou falar que não tem mais, eu vou ouvir a dor, esquecer o lugar, vai gritar, vai gritar, vai gritar, vai gritar, vai gritar. Eu vou falar que não tem mais, eu vou ouvir a dor, esquecer o lugar. Eu vou falar que não tem mais, eu vou ouvir a dor, esquecer o lugar, vai gritar, vai gritar, vai gritar, vai gritar, vai gritar, vai gritar, vai gritar. Eu vou falar que não tem mais, eu vou ouvir a dor, esquecer o lugar, vai gritar, vai gritar, vai gritar. Eu vou falar que não tem mais, eu vou ouvir a dor, esquecer o lugar, vai gritar, vai gritar. Eu vou falar que não tem mais, eu vou ouvir a dor, esquecer o lugar, vai gritar, vai gritar, vai gritar. Eu vou falar que não tem mais, eu vou ouvir a dor, esquecer o lugar, vai gritar. Eu vou ouvir a dor, esquecer o lugar, vai gritar, vai gritar. Eu vou ouvir a dor, esquecer o lugar, vai gritar. Eu vou ouvir a dor, esquecer o lugar, vai gritar. Eu vou ouvir a dor, esquecer o lugar, vai gritar. Eu vou ouvir a dor, esquecer o lugar, vai gritar. Eu vou ouvir a dor, esquecer o lugar, vai gritar. Eu vou ouvir a dor, esquecer o lugar, vai gritar. Eu vou ouvir a dor, esquecer o lugar, vai gritar. Eu vou, eu vou Nas maiores Em uma meia Eu vou sentir bom Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Hoje a gente está aqui no Goiás Estou bem, eu vou Bradendo um pouquinho da nossa cultura pra vocês Tão longe de casa Por isso que eu agradeço Muito obrigado por me receber aqui, de coração. Quem tá comigo agora, vira a mão pra cima. Fala assim, ó. Meu Deus, eu confio no sonho que o Senhor tem pra minha vida. Eu confio no sonho que o Senhor tem pra minha vida. Porque quando a gente vai pra batalha, é só nós ver. Ele não pode estar aqui com a gente agora, porque ele tomou umas comidas bem erradas na estrada. A barriga deu um negócio. Então, a criançada aí, ó, quando papai e mamãe disseram assim. Coma arroz e feijão, não coma direitinho. Escuta, se não você pode ficar com a barriga bem. Mas o seu mulher tá aqui. O seu mulher tá aqui, ó. E aí O seu mulher tá aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL